Levanta o braço, grita o liberdade, levanta o braço, grita o liberdade, grita o povo independente, grita o povo independente, grita o povo independente. Álvaro Dantas Tavares, filho de pais cabo-verdienos, nasceu em Lisboa. Aos sete anos, veio viver para Cabo Verde, para a ilha de São Vicente, onde permaneceu até ao quinto ano do liceu. Aos 15 anos, emigrou para a Alemanha e depois para a Bélgica, onde concluiu o ensino secundário. Este combatente da pátria fez parte da comunidade cabo-verdiana de estudantes, responsável pela mobilização de jovens para a luta pela independência da Guiné e Cabo Verde. Foi então que, em dezembro de 1969, Álvaro Dantas viajou para a Guiné-Bissau, com a intenção de se juntar aos camaradas do PAIGC. Em 1970, iniciou a preparação para a luta armada na Marinha da União Soviética. Ao todo, eram 15 os cabo-verdianos que estiveram um ano em formação para um eventual desembarque de tropas do PAIGC na costa guineense. Especializou-se em pilotagem de marinha e, terminada a formação, Álvaro regressou novamente para a Guiné-Bissau, para trabalhar como piloto e comandante o navio de guerra. A sua principal função foi transportar armas e munições da Guiné-Conakry para a fronteira da Guiné-Bissau. Depois da independência, Álvaro Dantas regressou definitivamente a Cabo Verde, onde foi condecorado, comandante das Forças Armadas, profissão que exerceu até a reforma. O momento mais marcante, como não podia deixar de dizer, foi o momento do assassinato de Guiné-Carrão. E as motivações que estavam por trás desse assassinato, isso deixou-nos bastante abalados, principalmente nós cabo-verdianos, mas todos, nós cabo-verdianos com mais forte razão, mas todos aqueles que de facto aderiram aos ideais de Cabral ficaram absolutamente chocados. Portanto, foram momentos de grande incerteza da nossa parte, para nós todos. Obrigado.